oi 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 e aí e aí oi oi e aí tá entendendo nada que tá acontecendo aqui, né? Eu vou contar a história desse carro aqui, mas primeiro de tudo eu quero falar dessa maravilha aqui, ó, elevador da E-Master. Quem quiser saber mais sobre elevador, precisar de um orçamento pra saber preço, prazo, prazo de pagamento, financiamento, entrega, frete, tem um link aqui na descrição, vocês vão ver ali, tem todos os meus patrocinadores aqui na descrição, tudo de bom, tudo que vocês precisar dos meus patrocinadores e da E-Master também. É só entrar no link lá, tem telefone, tem tudo, então vocês se informam dessa belezura aqui, que é um dos melhores do Brasil, tá bom? E esse carrinho aqui é o seguinte, eu vou, acabei de encaixar ele aqui, tava correndo atrás de vistoria, de transferência, eu comprei esse carrinho aqui, depois eu vou contar a história pra vocês, pra poder liberar o Ruquim do Leandrinho também, né? Que eu fico usando o carro dele, não sei se vocês viram lá no vídeo do Mineiro, nós levamos uma pancada no carro, graças a Deus que não aconteceu nada, senão eu já já tocava mal o Ruquim pro Leandrinho. O rapaz tava com um escortão lá, nós paramos lá no Paulinho, Paulinho da 340, que guinchou a tal, né, pra nós, paramos lá no desmanche do pai dele, tem um escortão parado e eu parei atrás e o cara não viu, coitado. Ele deu uma jarré tuque no... tem até o trechinho lá no vídeo, se vocês quiser ver, vai no canal do Mineiro lá, o canal que eu tô participando do vídeo, é nesse vídeo aí, tá bom? Bom, o Ruquim é do Leandrinho, já catei os 5 mil que ele comprou o Ruquim, já paguei esse carro aqui, mais um pouquinho de dinheiro que depois eu conto a história. Eu vou fazer o seguinte agora, já é hora de armoso, eu vou deixar esse óleo esgotando, porque tava marcado na etiqueta lá, 164 mil quilômetros, então vocês já sabem que ele tá com 164 mil quilômetros original. É um carro de tiozão, né, é um Renault logo. Agora eu sou um tiozão, né, então encaixou o canal aluno. E 164 mil quilômetros, ele me entregou o carro, eu só nessa correria de vistoria e despachante, já virou 164 mil uns quebradinhos, então eu vou trocar o óleo, eu não vou ficar andando com esse óleo vencido, porque eu também não sei, é coisa nova pra mim, então eu vejo tudo, eu entro por baixo, já achei um defeitinho ali, daqui a pouco eu vou mostrar pra vocês. Então eu só vou deixar esgotando o óleo, enquanto não é a armoça, pra esgotar bem esse óleo, trocar o filtro também, e mais uns detalhezinhos que eu já vou aproveitar fazer. É um carrinho usado, tem bastante coisinha pra fazer, mas eu vou, ao longo do tempo, eu vou contando a história pra vocês, tá bom? Então eu vou esgotar o óleo, o armoçar, e daqui a pouco eu volto já pra começar, contar o que que acontecer, tá bom? Ô turminha aqui, eu fui abrir o bojão aqui e já descobri que eu não tenho ferramenta pra abrir esse bojão aí, mas já improvisei uma, ó, uma ferramenta de mini torno aqui, quadrada, essa ferramenta é de aço, ela é muito resistente, quadradinha, e é a mesma medida aqui, ó, 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 encaixa aqui numa luva, que nem diz o outro, mestre da gambiarra em ação, e nós já tem uma ferramenta, deixa eu, vou encaixar aqui nessa java inglesa aqui, que ela é bem resistente pra aguentar o repuxo ali do, não sei que tanto de aperto que deram aí, mas vamos ver, se sortar, sortar a beleza pura, vamos lá. Rapaz do céu, chegou a envergar a ferramenta, chegou a envergar, será que vai, ele vai, 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 mas não vai conseguir trocar esse óleo, olha, dá pra ver, virou uma rosca o negócio aqui, tá, não existe, não tem mais igual, ó, virou uma rosca o negócio, ó, dá pra ver, né, não adianta, já, ó, peguei até essa chave maior pra tentar forçar de vez, né, até a nossa amiga talhadeira, que é uma coisa que ninguém deve fazer, mas você sabe como é que é, né, eu tentei, não deu, bate no cantinho do parafuso, não deu, eu vou fazer o seguinte, eu vou fabricar uma ferramenta com esse parafuso, isso aqui é um parafuso dos aço mais duros que existe, eu vou fazer um quadrado aqui, e vou pegar a chave de impacto, e vou tentar sortar com esse negócio aqui, ó, turminha, dá pra ver legal, ó, turminha, então tá feito o quadrado, esse parafuso é um dos aço mais resistente que existe, então eu tenho uma cabeça 19 aqui, põe uma boca 19, eu poderia encomendar, tem na loja do mecânico, essa chave aí é barato, mas eu tenho que trocar esse óleo hoje, amanhã cedo eu tô pegando estrada, porque eu vou ir lá na Dimensão gravar, porque nós já estamos começando a fazer a funilaria do Hulk, então eu tenho que trocar esse óleo hoje, mas na próxima oportunidade eu encomendo uma para mim deixar guardada aí, tá bom? Ah, deixa eu só lembrar, cupom de desconto da loja do mecânico agora, vai ter vários cupons de desconto, se eu tentar um cupom de desconto e não conseguir, eu vou deixar sempre nos últimos vídeos disponível os cupons novos, então sempre que você for lá e não deu, corre no último vídeo meu lá que vai estar disponível a numeração dos cupons novos, mas vai ser sempre assim, torneiro 01, torneiro 02, torneiro 03, torneiro 04 e assim vai, e o torneiro 21 também tá valendo, tá bom? Então, faiou lá na hora, corre no último vídeo e vê na descrição que vocês acham o cupom certo, tá bom? Ó turminha, então ó, vamos fazer o nome do pai e agora vai dar certo, só que agora eu acho que vai vir de uma vez, né? Fica esperto aqui, ó, vai dar um banho de óleo, vamos ver. Ah, que coisa! Ai, essa é boa! Não é possível uma coisa dessa, não é possível. Não, é um pesadelo isso aqui, eu já tava começando a ficar triste, porque não é possível, Ai meu Deus, que benção de Deus. Bom, agora, agora sai até com a mão, quer ver? Ó, agora sai até com a mão, bom, vamos deixar a mão aqui, se der uma chuveirada de óleo, não é desse um pouco o elevador, né? Não quer colocar o funil? Não precisa. Será que você tem um, né? Não precisa. Então vai, hein, fio, ó, agora, hein? Aí, vê, é, vê assim, se começar a chuviscar aí você muda ele de lugar. Bom, tá aqui, e a nossa chave tá aqui. Ô, turminha, eu não sei nada desse carro ainda, é carro moderno, é que nem eu falo, eu sou rústico, pra quem andou DF1000 aí a vida inteira só carro velho, eu tô descobrindo como é que é o negócio, então, é, agora é óleo, tem uns olhinhos gourmet que vai aí, é uma, umas frescurinhas, né, que eu vou me adaptar agora com esses carrinhos mais novos, tá? É, agora eu com o Leandrinho estamos viajando, mãe, o que é que aconteceu? Eu sou rústico. É rústico, é o homem das cavernas. É o homem das cavernas. Vocês precisam ver o que eu apanhei pra mim descobrir como que acendia o farol, onde quero alto e baixo disso aí, o rádio, tem um botãozinho do lado do volante, depois eu vou mostrar pra vocês lá. É que o seu é tudo, é o carro seu, quer dizer, o nosso, né, os nossos carros são todos a lenha. É tudo pré-histórico, é tudo pré-histórico, esse aqui é um dos mais modernos, não, nunca tive um carro moderno assim, primeira vez, esse tem que ter ar-condicionado, é uma limusine verdadeira. Bom, depois eu vou contar a história pra vocês. É que, não, é que agora o Leandrinho vai tirar a cara de motorista logo, logo. E aí, a hora que ele tirar a carta, ele que vai dirigir pra mim, eu vou só numa boa ali, trocando as músicas no MP3 lá. Não, eu digo também por causa dele, ele vai pegar o carro dele pra andar. É, mas quando a gente precisar viajar junto, nós vai precisar aqui. Com certeza. E aí, ele vai de piloto. Isso. De piloto e eu vou de copiloto. É. Bom, vamos armoçar, larga descarregando esse óleo aí, ali vai esgotar tudo, né, daqui uma horinha já tá seco, aí eu só desço, tiro o filtro e já corro lá buscar. Tem uma peça aí que depois eu vou mostrar que eu vou precisar, de repente eu já até tiro ela e levo ela de amostra, pra poder comprar o trigual. E é isso aí, vamos armoçar. Turma, então, enquanto a patroa fazia comida, eu já corri lá buscar o que eu precisava. 4 litros de óleo, um olhinho bom, marca boa, 15,40, no manual tá dizendo 10,40, mas tem os 5,40, 15,40, é tudo mais ou menos da mesma família, não tem nada de sintético aqui, era uma marca boa, um dos mais baratos que tinha lá, tá bom demais. Troca com menos quilometragem, no manual manda trocar com 10 mil, mas troca com 5, 6, o óleo sai novo de lá de dentro do motor. filtro, eu até assustei com o tamanho, olha, parece menor do que um fio de moto, mas é esse, tá escrito aqui que é esse, pra eu tirar o outro eu vou ver. E isso aqui, deixa eu mostrar aqui o que eu descobri, coxinha do câmbio quebrado, vou fazer um movimento aqui pra vocês entenderem, quer ver, ó, tá quebrado, essa ponta não, essa aqui tá quebrado, deixa eu tirar ele da embalagem pra vocês ver como que ele é. Esse coxinha é meio assim, tipo padrão original, é uma marca boa, que tinha do mais barato, eu preferi comprar esse porque é uma peça que é bom já comprar a boa de uma vez, tem coisa que pode comprar do mais barato, mas tem coisa que não, e no caso de um coxinha de motor, já compra o bão de uma vez, eu vou substituir isso aqui, a parte de baixo, eu já vi tudo ali, já rodeei por tudo aqui, tá tudo bonito, tudo perfeito, esse carro é um carro muito usado, 160 mil quilômetros, só que é um carro honesto, é um carro que você vê que não tem maquiagem, é um carro que é do uso mesmo, esse carro era de um conhecido meu, então eu sei a procedência dele, ele comprou esse carro quase zero, tava com poucos quilômetros quando ele comprou, e ele usava pra viajar, ele é viajante, viajava muito, então eu sei que é um carro de estrada, o carro de estrada, a quilometragem não voga muito, o carro de cidade é pior, o carro de cidade com 160 mil quilômetros, seria um carro bem mais judiado do que esse, então você percebe que aqui tá tudo impecável, é lógico que, tá vendo, essas coisas vai sortando o parafuso, o cara não liga, ele usa o tanto que ele tem que usar, depois ele troca de carro, ele não vai ficar consertando o carro velho, né, isso aqui é pra nós que gosta, eu comprei num valor bem mais barato, por causa disso, tá cheio de detalhezinho pra fazer, mas o principal é andar sem quebrar, sem deixar o carro saiu na mão, então é um carro muito confiável, eu sei que ele tem um histórico de revisão, tudo feito em concessionária, tudo peça original, a última revisão que esse carro foi feito, foi colocado dois amortecedor novo, original na concessionária, eu tenho as notas guardadas lá, e correia dentada original, o kit, correia, esticador, tudo aqui da parte de correia dentada, que é o que tem que mais tomar cuidado, é a correia dentada do carro, se a correia dentada estoura, atropela a válvula, estraga a cabeçote, pode quebrar um pistão, pode acontecer um monte de coisa, então é uma peça barata, eu até achei que por ser um Renault as peças ia ser caras, é barato as peças, tudo isso daqui que vocês estão vendo, filtro, óleo, coximo, tudo isso aqui ficou 280 reais, tudo, eu achei que só isso aqui já ia levar uns trezentão meu, e no fim custou 100 e 120 e pouco, né, mas tinha mais barato, tinha até por 60 essa peça aqui, é difícil levar uns trezentão seu, mais tem hora que não tem jeito, né, se ela custasse 300, eu tinha que pagar, mas fiquei contente de ser barato, e do resto aqui, é um carro que andava também em estrada de terra, vocês dá pra ver aqui o escapamento, que tem até um, tem um vaso feito, ó, tem um pedaço do Titanic que tá enroscado aí, parece aquelas casinhas de jão de barro, né, mas tá tudo aqui, catalisador, sonda lambda, aqui tá impecável, todas aquelas, aquelas prisilinhas, bom reparar nisso daqui, não tem gambiarra, tudo original, as mangueirinhas, os chicotes, os coxinhos de escapamento, barra estabilizadoras, bandeja, tudo original ainda, entendeu, então tá, é um carro honesto, tem vazamento? Tem, claro que tem, tá com 160 mil quilômetros, tem vazamento, dá pra ver, mas sabe o que que é o importante quando a gente vai comprar um carro? Você vê que o carro foi lavado, o cara louvou tudo, tá tudo brilhando, aqui eles jogam um negócio que faz brilhar tudo isso daqui, e aí dá medo, aqui não, o carro honesto que eu falo é isso, o carro honesto e o vendedor honesto, então dá pra ver, do jeito que é o dia a dia dele, dá pra ver aqui, tá, então eu andei bastante com ele, experimentei, vi com o cinética, estercei o carro, virei pra direita, virei pra esquerda, estercei tudo, dei marcha ré pra direita, marcha ré pra esquerda, todas as marchas, engata todas as marchas, vai pra frente, vai pra trás, vê se não escapa a marcha, motor silencioso, ar condicionado, alarme, tem tudo essa frescura, aperta o chaveirinho, as portas tranca, desce, sobe o vidro sozinho, é uma belezinha, é coisa fina mesmo, bom, deixa eu tampar aqui, já vou trocar esse coxinho, ah, tudo aqui ó, eixo traseiro, tem que tomar cuidado, isso aqui trinca, essa peça trinca, você tem que olhar tudo aqui nessa junção, essa aqui ela tem uma barra estabilizadora interna aqui ó, eu nunca vi isso, primeira vez, ela tem uma barra estabilizadora, dentro desse U, a maioria dos carros não tem isso, só tem o U e não tem essa barra, tudo, amortecedor, mola, tá tudo uma belezinha, todas essas conexões, os caninhos de freio, tudo bonitinho, tanque, os encanamentos de tanque, tá faltando isso daqui ó, a capa aqui de dentro de plástico ó, aqui dentro vai uma capa de plástico, igual do lado de lá, do lado de lá tem, esse lado perdeu, deve ter dado uma cacetada, uma pedrada, ela caiu, mas eu já vi com o mineiro lá, ele vai ver se ele providencia uma pra mim, usadinha, eu venho o parafuso aqui, e show de bola, bom, é, deixa eu tampar aqui, eu vou trocar isso aqui primeiro, vou trocar rapidinho, mas já, é a primeira vez que eu tô mexendo, mas deve ser simples, turminha então ó, o que que eu falei, tá vendo ó, é lá, rachou ó, ai, fiquei surda agora, acertou no C não? Não, quase fiquei surda, ó, rebentou, é uma peça original Renault, é original desse carro, dá pra ver pelas datas aqui ó, 2010, é original, essa peça aqui nunca foi mexido, então quer dizer que ela durou 160 mil quilômetros, então nós vamos pôr uma peça boa lá, é muito fácil trocar, achei que ia ter uma dificuldade, mas não tem nada, é só soltar os dois parafusos, ela sai pra cá, deixa eu ver o lado das letras pra cima, apesar que ele parece ser universal, lado direito, lado esquerdo, igual, só que aqui as letras tava pra cima, dá pra ver pela sujeira né, então, aqui tava pra cima, então vamos manter ela com as letras pra cima, beleza, então é só encaixar aqui, aqui ela passa, ó, ela encaixa lá, ó, que coisa mais fácil do mundo trocar isso, aí, pronto, agora eu coloco esse parafuso, faço uma alavanca na barra estabilizadora, mostra aqui, eu coloco esse parafuso, aí o câmbio é pesado, o motor é pesado, eu enfio uma alavanca aqui, empurro essa peça pra frente e coloco esse parafuso, só, não precisa fazer mais nada, agora, aí dou um aperto razoável aqui o suficiente, só que, ó, isso aqui, ó, isso aqui é forte, não confia nisso aqui não, vai na mão, eu posso poder dar um torque violento aqui, mas eu posso rachar a carcaça do câmbio, aqui é alumínio, aqui é aço, mas aqui é alumínio, eu vou vim aqui, ó, aqui eu sei, ó, na minha experiência eu sei que tá bom, não precisa apertar mais que isso não, pronto, tá ótimo, coxinho novo, vamos fechar o bujão agora, pega uma chave 19 lá pra mim, pode ser comum mesmo, só pra mim fechar o bujão aqui, bom, agora a gente pega a nossa chave mágica, deixa eu mostrar de novo, pronto, bom, aqui embaixo eu não tenho que mexer mais, ah, tem sim, vou pôr uns fitilhos aqui nisso aqui, esse chicotinho, pra ele não ficar descendo, que eu tava uma barriga enorme aqui, isso aqui de repente enrosca em algum lugar, me arrebenta a tomada da sonda lambda, então, eu vou dar um fitilho e já é, ali já confio de tudo, tá tudo ótimo, as forgas de roda, outra coisa que ele fez também antes de vender pra mim, um par de disco novo e um jogo de pastilha novo, original também, show de bola, então, é isso aí, é só no IDC ele agora. E aí, turminha, é isso aí, ó, é o motorzinho 1.6, 8 válvulas, que dizem que é o melhorzinho da categoria, econômico demais, motorzinho bom, indestrutível se cuidar bem dele, e tem tudo, tem direção, tem ar, tem um monte de coisa arada aí, é, bom, deixa eu tirar o filtro aqui, deixa eu ver se eu consigo, né, ah, tá, foi fácil até demais, ah, fio, caça um pano lá pra mim pôr ali embaixo, que é capaz de esparramar um monte de óleo, é ele mesmo, é miniatura de filtro, é igualzinho, da mesma marca até, é, sempre passa um olhinho aqui nessa borracha, ó, não põe ela seco não, que você não consegue apertar, e depois não veda. Aí você pode arrochar com a força da mão, não precisa de chave, não precisa de nada. Aí, ó, show de bola, agora a gente vai pôr 3,5 litros de óleo, não é os 4 litros, eu tropei uma ideia com um mecânico amigo meu na loja lá, ele falou, não, põe 3,5 e bate na vareta pra ver, porque não é 4 litros não, 4 litros, 4 litros no caso, transborda. Ó, turminha, então tá aí, eu bati na vareta, 3,5 litros certinho, vou dar partida lá agora, a luz do óleo tem que apagar, porque agora o sistema tá vazio, então ele tem que, a bomba tem que puxar, encher o filtro, que é o que mais demora, é encher a carcaça do filtro que tá seca, e a luz apaga, beleza? Beleza? Vou falar a verdade, apagou na partida, enquanto eu tava dando partida, a luz já apagou, então, show de bola. Aí, silencioso, tudo perfeito, o motorzinho, o motorzinho tá funcionando com relógio, freio, tudo, marcha, macia, engate preciso, tudo, tudo, tudo. Ar-condicionado gelando, uma beleza, agora eu vou tirar ele do elevador, e vou mostrar tudo, e acabar de contar a história dele pra vocês, tá bom? Turminha, então, é isso aí, ó, dá um giro aí, mostra aí, ó, tem uns risquinhos de, de cachorro que subia aqui em cima, que é o dono desse carro, é de uma chácara, né, então o cachorro dá umas, umas riscadinhas, o teto tá queimado, porque não tinha a garagem, né, então, o teto tá um pouco queimado, tem uns detalhezinhos, não é um carro impecável, né, eu tô dizendo isso por causa do preço, eu vou falar agora quanto que eu paguei nesse carro aqui, aqui também, ó, aqui eu já arranquei, tá vendo? Esse colante, tá vendo? Ele tá, não presta, mãe, eu vou, agora o Leandrinho Capatrou, com o soprador térmico, dar uma esquentada, vamos tirar tudo esse adesivo que tem do lado de lá também, é só, é bom, é só aqui, só aqui que tem, então vamos tirar isso aqui, é, eu não ligo muito pra essas frescuras lá, o importante pra mim é o carro andar e levar eu, que nem diz o outro, do ponto A ao ponto B, levando eu com economia, sem dor de cabeça, esse carro, bom, vocês sabem que a gente comprou a chácara, e tá reformando a chácara, tá gastando muito dinheiro lá, então, eu tô em modo economia, eu já sou um cara muito econômico, né, a Patrô sabe disso, né? E como? É, só que agora eu tô em modo economia hard mesmo, sabe? Modo economia brabo mesmo, porque eu não gosto de ficar devendo pra ninguém, tudo que eu compro eu pago à vista, então, eu sempre fui assim, se eu não tenho dinheiro eu não compro, e o carro é a mesma coisa, eu precisei encontrar o carro certo, pra ter um preço, que eu pudesse, sentir confortável em pagar, então, o que que acontece? o preço do carro usado, vocês lembram quando eu vendi o carro pro Leandrinho, eu falei, quer dizer, quando eu vendi, faz tempo que eu vendi o carro pro Leandrinho, eu continuei usando o carro, porque o preço do carro usado tava subindo, 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 não parava de subir, não é hora de comprar carro, enquanto o preço das coisas tá subindo, você tem que comprar as coisas quando o preço tá caindo, só que eu não tinha como esperar mais, então, esse carro, o que que aconteceu? tem uns detalhezinhos que eu consigo fazer, é um carro bom, garantido, e eu comprei esse carro, 7 mil real, mais barato que a tabela FIP dele, então, com alguns detalhezinhos que eu mesmo vou fazendo aqui, eu consigo aproximar o preço desse carro, a tabela FIP, então, 7 mil, eu tenho uma margem de segurança gigantesca, pra mim não perder dinheiro, mesmo que o preço do carro usado, comece a baixar daqui pra frente, então, foi por isso que eu comprei esse carro, IPVA, IPVA faz mais de 20 anos, que eu não sei o que que é pagar um IPVA, porque os meus carros são tudo da época das cavernas, esse é moderninho, 2011, mas já tem aí seus, 11 anos de uso, né, e é sargadinho, o IPVA dele é mil reais, o IPVA dele, eu paguei a primeira parcela no dia da compra, que foi ontem, é 200 reais, é 5 de 200, mil real de, já tá transferindo, já passou na bistoria, cautelar, tudo daquelas coisas, o carro funcionar tudo, já conferi de cima e embaixo, e é isso aí, turma, é por isso que eu comprei esse carrinho aqui, poderia comprar um carro um pouco melhor, até poderia, mas não está na hora, não está na hora ainda, justamente, a patroa falou tudo, não está na hora ainda, e esse aqui vai servir bem, vai levar a gente pra onde a gente precisar ir, e show de bola, é isso que é o mais importante, turma, pera aí que eu acabei não falando o preço, esse aqui é um Renault Logan 1.6, 8 válvulas, 2011, turma, então o preço desse carro aqui, ontem na tabela FIP, era 25.083, e eu paguei 18 mil a vista nesse carro aqui, tá certo? Então eu economizei, eu não economizei nada, porque o carro tem um monte de coisinha pra fazer, e eu vou ter que trabalhar nele pra fazer, eu vou economizar porque eu mesmo vou fazer, então ele acaba se tornando um valor bem atrativo, pra mim no caso, que resolve esses problemas, e vou elevar o preço dele com esse capricho que eu vou fazer agora, então é isso daí, foi 7 mil reais abaixo do preço de tabela, tá certo? Então é isso aí, eu vou tirar aquele decalque preto ali, e daqui a pouco nós vamos dar um rolezinho aí, vocês vão comigo aí. Turminha, então aqui ó, o carro é completinho ó, tem ar, tem retrovisor elétrico pra regular ali, nesse botãozinho, os vidros é tudo elétrico, trava e destrava a porta por aqui, tem alarme, desembaçador, tem um somzinho ó, eu não posso ligar porque senão dá direito autoral aí, mas tem um monte de botãozinho aqui ó, aumenta o volume, diminui o volume, troca a música, troca de CD pra, pra rádio, tudo, um monte de frescura, bom, então vamos lá, olha, depois que trocou o coxinho, que delícia, ah, tá com o ar-condicionado ligado, olha que delícia, bom, vou dar uma voltinha rápida aí, a direção é justinha, é tudo justinha, carro novo, os amortecedores estão novos, o freio dele é muito forte, o freio desse carro, bobear, você dá até com a cabeça na parede, na, no vidro, na parede não né, no vidro, ó, que freio, não é muito bom não, não, é forte né, não é muito bom, tô dizendo frear desse jeito, assim é, você tem que frear na maciota né, agora o mais gostoso, deve estar uns 40 graus lá fora, e ar-condicionado aí, a primeira vez na minha vida, que eu tenho um carro com ar-condicionado, você vê, eu vou fazer 49 anos de idade, mas também, pra falar a verdade, eu nunca liguei pra essas coisas não, é que agora a gente vai ficando velho, tem um pouquinho mais de dinheiro no bolso, quer um pouquinho mais de conforto né, e eu levo o Leandrinho comigo também, então é bom né, a gente tem um agora, tem uma musiquinha, que o carro do Leandrinho, não tem música ainda né, não, agora eu preciso só, fazer o suporte do celular né, pra mim ver o GPS né, agora não sei onde que eu colo ele, se eu penduro em algum lugar aqui, aquele é o copiloto meu, é sempre ele que vem vendo o GPS né, sim, olha aí, carrinha, olha, deixa o motoqueiro passar, é uma gostosura, uma delícia hein, bom, agora eu coloquei 200 merréia de gasolina, pá, olha o carro, olha lá o roquinho ali, esse tem o para, olha que bonito, esse tem o para-choque pintado da cor do carro, agora amanhã nós vamos lá pra dimensão, já vamos com ele né, agora aqui já tá com óleo novo, já tá revisado, tá tudo em ordem, então, aí amanhã nós já vi a média de gasolina também, quanto que ele gasta né, eu vou andar só na gasolina, porque, o cara mesmo que vendeu pra mim, ele falou, Leandro, eu, no álcool, na gasolina, pra falar a verdade, dá na mesma, porque no álcool ele gasta mais, e na gasolina ele é mais econômico, a gasolina é mais cara, mas aí dá na mesma né, e é mais confiável também andar com o carro na gasolina né, principalmente injeção eletrônica, bico ejetor, essas coisas né, então nós vamos na, na gasolina mesmo, mas olha que carrinho, aqui tá de quarta ó, o bichinho é, é feroz ó, valendo, olha que silêncio, que delícia, é, não parece só caminhonete não né, nossa, caminhonete, não é uma carroça, não é uma carroça, ah, ela é bruta né, só que a caminhonete, ela tem um negócio, ela, ela nunca me deu um centavo de prejuízo, só lucro, me transportou um monte de coisa nesses 15 anos, então essa caminhonete praticamente, ela comprou, ela deu esse carro de presente pra mim, só lucro, é muito mais vai, em 15 anos, acho que um, uns 10 carros dessa aqui, uns 10 carrinhos desse, ela já me deu de presente, o tanto que ela já trabalhou, e ela nunca me deu gasto nenhum, nunca, portão eletrônico ó, ó lá, mas então, voltando a falar, uma caminhonete indestrutível, pra serviço pesado, transporte, é, não tem pra ninguém viu, bom, então tá aqui, mais uma etapa concluída com sucesso, com a graça de Deus, o carrinho tá aí, manhã cedo, nós vamos viajar com ele, vocês vão acompanhar, né, vocês vão, vocês vão com nó, aí o Leandrinho vai filmando, e nós vamos batendo um papo, e aí vocês já vão ver o Rucão lá, o começo de tudo, a jornada da pintura dele, vai ser rápido, o Juliano falou pra mim, que vai ser bem rápido, e vocês vão acompanhando, logo logo o Rucão tá pronto também, tá bom? Então é isso daí, eu vou parando por aqui, e deixa eu lembrar de novo, cupom de desconto Loja do Mecânico, tem vários, tá tudo aí na descrição, cupom de desconto Pneu Store, Leandro Torneiro, tudo junto, letra maiúscula, tá bom? e sempre quando atualizar, vocês vão no último vídeo, ou no Instagram, que vai estar os cupom novo lá, tá bom? Então eu vou ficando por aqui, vocês não esquecem de seguir o Instagram, é arrobaLeandroTorneiro, segue lá, e quem gostou dá um like aí, se inscreve no canal, e beleza pura, fica todo mundo com Deus aí, valeu! E aí